Ana Maria Botafogo Fonseca Marcose, esse é o nome completo de uma das melhores bailarinas do Brasil. Ana nasceu no Rio de Janeiro e começou a dar os primeiros passos no mundo da dança aos 7 anos de idade. Em qualquer época do ballet no mundo, nasce alguma pessoa que tem, chamamos mágica, ok? Ela é uma revolução na dança clássica nesse país, porque ela é uma bailarina de um talento extraordinário e ela conseguiu mostrar isso para o país inteiro. Em qualquer lugar desse país que você vá hoje, você ouve falar de Ana Botafogo. Ela vai dançar muito tempo ainda, mas algum dia as pessoas vão lembrar ela com muito carinho e muito respeito. Eu comecei a fazer o ballet por causa da Ana, porque eu fui ao teatro quando pequenininha e o primeiro ballet que eu assisti foi Gisele com a Ana. E para mim é um orgulho muito grande hoje estar podendo dividir o mesmo papel com ela, eu nunca imaginei isso. A Ana é inspiração para os bailarinos brasileiros e sem ela no palco, como existe a emoção, porque ela nos transmite muito isso em todos os balés que ela dança. E a Ana é uma pessoa maravilhosa, então sem a Ana e sem uma bailarina Ana Botafogo não teria porquê. Meu primeiro contato com a dança foi num conservatório de música na Urca, no bairro onde eu morava, e é onde eu aprendi, eu tinha uma iniciação musical, eu era da bandinha, tocava triângulo, e lá teve o meu primeiro, eu tive as primeiras aulas de ballet, porque uma bailarina do teatro municipal, Luciana Bogdanich, começou a ensinar aulas de ballet para crianças de 6, 7 anos de idade. Ana Botafogo continuou a estudar ballet clássico na França, onde conseguiu o primeiro contrato profissional. Minha vida profissional meio que começou por acaso, eu fui tentar essa audição, porque eu não sabia como era, e aí eu fui morar em Marseille, no sul da França, e foi o meu primeiro contrato profissional, e que aliás foi excelente, porque eu vi como funcionava uma excelente companhia de ballet. Leveza, graça, perfeição. Quem poderia imaginar que Ana Botafogo já pensou em desistir da carreira? Na minha adolescência, quando havia exames para o teatro municipal, as meninas mais velhas do que eu, já tinham várias tentado, e meninas muito boas, alunas de ballet, e nunca ninguém passava nesses exames, então eu achava que era uma coisa impossível entrar para o teatro municipal, sabia que era muito difícil. Então eu fui cada vez mais prorrogando esse sonho, e até que um dia ele chegou. No Teatro Guaíra, ela representou o papel principal em Gisele, a história de amor entre uma camponesa e um príncipe. Eu, ao longo dos 20 anos, eu fui descobrindo nuances da personagem, maneiras e posições de corpo, de braço, que eu acho que foram enriquecendo ao longo do tempo, e fui sentindo, sendo dirigida também. Só quando você repete muito um mesmo papel, é que você consegue ir atingindo uma maturidade nesse papel. E eu acho que é o que está acontecendo com Gisele. Em 1981, Ana Botafogo realiza um dos seus sonhos, entrar para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu tinha feito um concurso para solista do teatro, mas a banca examinadora, que era a Márcia Idei e Henrique Martínez, já me classificaram como primeira bailarina, porque viram, conversaram comigo, viram que eu era uma primeira bailarina em potencial, e que eu poderia realmente fazer os primeiros papéis daí por diante. Ana Botafogo já dançou por quase todo o Brasil, e participou de festivais na Suíça, Itália, Cuba, Espanha. Mas todo esse currículo foi conquistado com bastante trabalho. São muitos calos, machucados, sapatilhas apertadas e, principalmente, dedicação. No Teatro Municipal, a gente ensaia, faz aula de 10 às 11h15 e ensaia de 11h30 às 4h da tarde. Então, claro que tem dias que é mais puxado, tem dias que a gente fica com mais dores no corpo. Sempre que a gente começa a ensaiar um balé diferente, a gente fica com dores no corpo, porque eu uso a musculatura diferentemente. Mas é a vida da bailarina, é muito suor, muito trabalho, mas é tudo recompensado quando a gente vai para o palco. Os anos de dedicação e trabalho valeram a pena. Hoje, Ana Botafogo é referência para as futuras gerações. É uma grande bailarina e foi uma grande bailarina que ficou no Brasil. Teve outras grandes bailarinas, Márcia e Demas, foram embora. Ela permaneceu aqui. Então, ela é a luz que ilumina as outras gerações que vieram atrás e foram iluminadas pela Ana. Eu acho que é muito bom servir de exemplo para as novas gerações e para mostrar que o trabalho é duro, que o dia a dia é árduo, mas que tudo vale a pena, que tudo compensa. Então, eu sempre quis mostrar às crianças, às adolescentes, aquele meu amor pela dança. Dizer que todas as dores, todos os machucados, os dedos do pé machucados, tudo isso é recompensado, que vale a pena. Prestes a completar 30 anos de profissão, como será que Ana Botafogo se vê? Eu, Ana, vejo a bailarina Botafogo assim, preocupadíssima sempre, como que ela vai estar em cena, preocupada com o ensaio, preocupada com tudo que eu tenho que fazer durante o dia, com todos os meus ensaios. Eu sempre na véspera já estou preparando o meu dia de amanhã. Então, não há como eu não esteja hoje preocupada com o que eu vou fazer amanhã. Ou se é o meu ensaio, se o ensaio é cedo, ou se eu posso hoje dormir mais tarde ou não, se o meu ensaio é mais cedo. Hoje eu tive que vir para a UERJ, então a minha rotina muda um pouco, porque a gente está habituada a sempre ir ao teatro municipal. Então, chegar à UERJ é um trajeto diferente, é um caminho diferente. Então, tudo isso a gente tem que... eu sou muito disciplinada e gosto de organizar muito como será meu dia. Para quem quer viver da dança, Ana dá algumas dicas. Só trabalho. Claro que talento é necessário, claro que um físico adequado para o balé clássico é necessário, mas, sobretudo, trabalho, trabalho, trabalho e disciplina para poder aguentar esse trabalho forte. Aplausos Obrigado.